Oi gente, eu sou a Cristine e tenho uma história que me perca de raiva toda vez que eu me lembro dela. O fato é que eu vou contar pra vocês como meus pais eram conservadores com relação à educação de meninas e como eu tive que lutar muito contra isso. Eu tô vendo que eu vou passar raiva já, vendo isso. Eu moro com os meus pais e com o meu irmão mais velho, o Ed. Ele é só alguns anos mais velho que eu e agora nós dois são adolescentes. Meus pais são muito bondosos com a gente, mas essa bondade não é a mesma pra mim e pra ele. Eita preula. Meu pai é mais tradicional em relação aos valores da família. O homem é o líder da família, o provedor e a mulher deve obedecer. Ah, a família é típica brasileira, né? É tão horrível quanto parece. Eu respeito a escolha deles. Mas infelizmente isso se torna um grande problema quando se trata da educação dos filhos. Não pense que eu e o Ed nos odiamos. Ele é um irmão muito carinhoso e eu amo ele. Mas eu também tenho muita inveja dele. Eu odeio meu irmão às vezes. O negócio é que desde a infância... Mas hoje que ele vem me trazer, eu não odeio. ...têm sido muito severos comigo. Eu tinha que ter um dia bem planejado. Estudos, tarefas domésticas, algumas horas brincando de boneca com alguma menina aprovada pelos meus pais e sob a supervisão deles. E estar em casa antes das sete da noite. Não, minha mãe quer que eu saia de casa. Eu fico grudada assim na cama, amarrada, amassada. E ela ali, você sai dessa droga de quarto. Não importa que tu não tenha amigos, só sai daqui. Qual é a diferença entre mim e o Ed? Ok, ele é um menino e há alguns anos mais velho. Mas nós basicamente tínhamos as mesmas necessidades. Relaxar, se divertir... Beber uma cerveja, fumar uma cocaína, cheirar uma maconha. Vamos considerar o trabalho de casa, por exemplo. O Ed podia descansar quando quisesse. Mas eu tinha que fazer as tarefas de casa todo dia. Que palhaçada, velho. Mesmo quando estava cansada ou de mau humor. Quando o Ed comia alguma coisa, minha mãe me chamava pra lavar o prato dele. Eu não lavo? Perdão, mas por que ele não pode fazer isso? Foi ele que sujou. Minha mãe respondia. Ele é um homem e não precisa fazer nada em casa. Ele é um homem, mas ele come e ele suja pratos. Esse é o dever de todas as mulheres. Devia? Por quê? Eu já tinha ouvido falar sobre igualdade social. E o Ed não tinha nada contra lavar seus próprios pratos. Nossa, eu não ficaria quieta. Mas minha mãe insistia. O que eu deveria fazer? Toca o prato no chão. Não, mentira. Não façam isso, gente. Respeitem os seus pais. Os meninos e as meninas podem e não podem fazer. O Ed tinha um monte de amigos. Mas que chato isso. Eu conheço os pais de meus colegas que são bem... Duros. O problema tá na mãe com esse pensamento. Como tinha sido a noite. Já eu tinha que ter só amigas. E mesmo assim, só as que a minha mãe aprovava. E pode acreditar, ela só aprovava as meninas chatas. Foi chato. Uma vez eu cheguei cinco minutos atrasada. E quando entrei em casa, minha mãe me deixou de castigo durante dias. Pois segundo ela, eu precisava agradecer. Ok. Eu não conseguia me segurar. E sempre perguntava o porquê daquela diferença. Quando você só vai criar uma filha que vai ficar brava com ela. Veja, Cristine. Os meninos deixam os pais muito cedo para viverem suas próprias vidas. As meninas, por outro lado, geralmente ajudam seus pais e cuidam de suas próprias famílias quando se casam. Então elas precisam ser disciplinadas. E precisam saber fazer tudo na casa. Isso aí não entendeu que a gente já tá no século XXI, né? Eu tentava questionar, por que os homens e mulheres não podem dividir as tarefas domésticas? As coisas devem ser divididas igualmente. O trabalho deve ser dividido igualmente. Ao invés das oito? Qual é a diferença? Mas minha mãe estava falando sobre disciplina, obediência e decência. E pra falar a verdade, essas não pareciam ser as coisas mais animadoras do mundo. É por isso que eu cresci com um senso muito forte de justiça e de igualdade. Não quero reclamar muito dos meus pais. Eles são muito carinhosos comigo e eu posso sempre confiar neles. Porém, eu sei muito bem que pra mim é crucial não cultivar os mesmos valores que eles me passaram. Por mais triste que seja dizer isso. À medida que eu ia ficando mais velha, eu me sentia presa em uma gaiola que não crescia junto comigo. Isso me irrita no nível. No final momento, eu resolvi quebrar aquelas barreiras. Mas eu não queria confrontar meus pais diretamente. É que na verdade, isso não é bem culpa dos pais. E aí, tipo, vem de tempos atrás e daí as pessoas não procuram se formar e etc. E aí, fico com esse pensamento do século XVIII. Por quê? Porque eu senti que a minha meta de vida era entrar na faculdade de Direito. Direito. E me tornar uma advogada dos direitos humanos. Eu fujo da faculdade de Direito. Com limitadores, os estereótipos poderiam ser para uma pessoa. E queria aplicar a minha própria experiência na minha futura profissão. Maravilhosa. Uma expectativa diferente. Eles achavam que eu iria para alguma faculdade na nossa cidade mesmo. E que depois me tornaria uma professora de alguma matéria da área de humanas. Negócio é ser delegada. E prender qualquer abobado que fala mal da gente. Eu tinha que ter visto a cara deles quando eu disse que eu iria fazer vestibular para uma faculdade em uma cidade grande. E que se tudo desse certo, eu iria sair de casa e estudar algo tão bom. Eles devem ter ficado chocados. Foi uma tragédia pra eles. Se eu tivesse uma personalidade diferente, provavelmente me tornaria uma filha submissa e obediente. Mas eu não estou disposta a abrir mão dos meus princípios só porque meus pais pensam diferente. Foi uma barra pesada para os meus pais. Mas ela tem que seguir o que ela quer. Ai, que lindo. Mas meu irmão Ed é o único membro da família que me dá um apoio enorme. Ah, que legal. Eu sou muito grata a ele por isso. Meu irmão, você é assim tão querido. Eu acho que meus pais vão eventualmente reconhecer, no fim das contas, que eles podem se orgulhar de mim. Espero que já tenham reconhecido isso, né? Porque, pelo amor... Mérita deles por eu ter me tornado a pessoa que sou agora. Oi, pessoal. Eu sou a Cindy. Oi, Cindy. Tenho 15 anos e sempre me considerei uma pessoa razoável. No entanto, estou metida na situação mais idiota possível. Sempre. Me apaixonei por uma celebridade. Ah, isso não é eu. E senti muitos momentos desagradáveis. Cadê o desse trouxa? Eu terminei com uma namorada em fevereiro, antes do dia de São Valentim, e tudo estava muito bagunçado. Tadinha. Eu realmente gostava muito dele. Isso acontece, né, gente? Fazer o quê? E mesmo depois de várias semanas, isso não passava. Uma noite, eu estava navegando em vídeos online, quando me deparei com um videoclipe feito por um jovem cantor. Ele cantava músicas fora do comum sobre sentimentos, e na verdade, não parecia uma típica celebridade glamurosa. E sim, mais tipo como um cara normal. Eu, claro, conhecia suas músicas como todo mundo na escola. João Blitz, eu estou querendo botar a minha cabeça mulher. Eu conhecia toda uma mulher. No entanto, quando entrei naquele turbilhão de vídeos, eu, na verdade, não conseguia parar de assistir e ouvir suas músicas. É a pior coisa. Eu já fui apaixonada pelo Justin Bieber, gente. Dois mil yols. E ele mesmo escrevia suas canções. Eu nunca tinha ouvido as palavras que expressavam o meu mundo interior melhor do que as suas letras. Foi quando eu comecei a me apaixonar. O cara que é adolescente é bem assim. Esse é um sentimentalismo de primavera que estou tendo. Vai passar. Passei várias semanas ouvindo as músicas separadas. Meu Deus, mas essa aí tá doente também, né? Sonhando com ele à noite. Ai! Ô, psicopata! É o Lucas. Essa mulher. É o Felipe Neto? Depois de um mês, percebi que meus sentimentos em relação a ele não desapareciam. Pelo contrário, estavam se tornando uma obsessão. Ô, se apaixonar por celebridades deve ser muito... Eu estava tão apaixonada que literalmente não conseguia falar sobre qualquer outra coisa. Eu percebi que era totalmente estúpido estar apaixonada por uma estrela. Foi mágico. Mas ele parecia exatamente a pessoa que me entendia melhor do que ele. Josh Bieber já me namorou e me deixou pensar. Mas eu não queria carregar todo o peso daquela paixão esquecida sozinha. Ah, é aquele bonitinho lá do One Direction. Acho que todos dele, né? Na banda. Obrigada, sua vida, né? Ele é legal. Ele é muito bonito. Foi assim que me tornei integrante ativa da comunidade de fãs do meu ídolo. Fã Kube. Isso foi bom. Entendi que não estava sozinha. E havia até garotos que apreciavam a música dele ao invés de sua personalidade. Parece um fandom aí. Eu não estava totalmente satisfeita ainda. Tira suas próprias conturas, hein? Eu já tive esse pensamento. Eu não tinha a menor possibilidade de passar um segundo com a pessoa porque eu estava apaixonada. Porque, bem, quando você se abre, a gente nem sabia da minha existência. E acha que a gente vai casar. Tá ligado com a pessoa? Eu acho que eu vou casar porque eu não sabe de ter 12 filhos. Enfim. Até parece. Isso é tão triste e constrangedor, doloroso e muito, muito deprimente. Tadinha, isso é muito ruim. Que escolha eu tinha? Não que eu já tenha passado por isso. Uma perseguidora? É muito patético seguir alguém que nunca se importaria com você. Gente. No entanto. Não vou julgar, sabe, essa menina. No momento estou apaixonada por uma drag queen. Então comecei a navegar na lista de seus próximos shows e escolhi um perto da minha cidade. Para que ela quer ser minha amiga. Eu até consegui organizar com meus pais para ir sozinha com uma das minhas amigas que também queria ir. Quer ver que no final eles conhecem? Espera aí, eu vou ficar com uma das minhas amigas favoritas junto com ele e ninguém me distrairia. Muba. Acione o Rodrigo Raro. Eu também não consegui dormir quando eu fui no meu show do dia a semana. Só que eu fui solo de 3 milhões. Mas fiquei muito triste. Ela estava tão perto de mim que eu poderia tocá-lo com a mão. Só lembrar o choro. Eu não conseguia respirar. Eu poderia sentir o seu fedor de ave. Eu descobriu de tanta empolgação. Foi uma experiência única e eu queria guardar essa memória. Gastei todo o dinheiro que eu tinha em itens de minhas amigas. Ela está gastando todo o dinheiro dela com isso. Quando cheguei em casa, fiz uma espécie de altar onde coloquei coisas que comprei, bilhetes e outras coisas que eu fiz. Eu estou ficando com medo dessa guria. E decidi que precisava fazer isso de novo e de novo. Mas assim, gastou mais grana, né? Fiquei viciada em ir a qualquer show. E acredite-me, não era fácil para uma adolescente. É a famosa que ação de se apaixonar ia ser uma cagada para o resto do mundo, né? Faz de tudo pela pessoa. É incrível. Que pena. Não conheceu ele até agora. Vai conhecer com ela? Ela vai se ameaçando por ele e daí vai esquecer o tal do cantor. E agora entrou outra pessoa para sofrer com essa psicopata. Olha o Dave. E eu gostei da companhia dele. O show foi maravilhoso e eu estava totalmente em êxtase. Mas havia outra razão para isso, além de ver meu cantor favorito ao vivo. Dave estava perto de mim o tempo todo e estávamos curtindo juntos o show. Ah, mas vou se beijar. Mas sou muito apressada, né? E quando ele tocou a música mais romântica, ele me beijou. E, bem, o que devo dizer? Ah, não foi beijo na bochecha que eu sei, não. Isso foi de tirar o fôlego. Foi essa combinação da minha música favorita e aquele beijo romântico que me fez flutuar. Eu guardo essa lembrança como mais romântica da minha vida. Ainda adoro o meu cantor favorito, mas é mais uma admiração por sua habilidade. Graças a Deus, estava na hora, né? Estava na hora. Meu coração é do Dave, que acabou por ser o cara mais romântico que eu tinha imaginado. Artistas unindo casais. Que fofo. Sim, Dave. Tipo, sim, Dave. E ele está sempre pronto para discutir minha música favorita comigo. E os caras juntas! Ah, acabou o João. Eu estava toda ansiosa para assistir a continuidade da história. Gada demais! Stalker demais também. Eu achei criativa essa ideia de pegar as histórias dos inscritos e contar, sabe? É uma coisa diferente. Gostei muito, parece ser legal. E parece que as pessoas sentem uma harmonia de falar Meu, aconteceu isso e isso comigo um dia. Se você quiser compartilhar, fazer um desenho sobre isso, não sei o que lá. Ai, comprou um presentinho para mim! Meu, eu rio porque o João, ele faz piada machista, mas ele não é machista. Então eu entendo isso. Mas eu vou enfiar isso aqui, tu sabe muito bem aonde, né? Desgraça.